Três imãs pra trazer, hein? Vai devagar, hein? Tem que sair agora, hein? Não, mas aqui em cima tem que dar uma garra de novo, meu tio Tá Pega o final da corda, hein? Faz um lanço aí Tá bom, eu tô filmando Tá bom, eu tô filmando Não, não Você não tem medo que seu trefecho vai cair lá embaixo? Não, vai cair não É, Margarve, ó, questão de honra agora trazer esse quadro, hein? Bom dia É, não, bomba hoje não Se bom, não lá, se bom, hein? Não, 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 não Tá, 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 tá Tá, 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 tá Agora vem Tá, 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 tá Não é, é É, agora aí Vamos funcionar aí o pessoal aí, tá, né? Tá aí, ó Um quadro de moto 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 Um quadro de moto